Presente. Doutor Hido. Presente. Bira do Banco. Presente. Lúcia Estoco. Tadeu Camargo. Professor Abelino. Gastão Vosgueral. Fenemê. Alberto Setenarsk. Gilberto Melo. Carlos Machado. Edson Selle. José Vieira. Luiz Monteiro. Luiz Paulo. Professor Marcelo. Nina Singer. Mário Temperasso. Leandro Danifer. O Nildo. E o Wilson Cabelo. Havendo um número legal, declaro aberto a presente sessão, sob a graça e a proteção de Deus. Solicito ao Sr. Secretário que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 23ª Sessão Ordinária do 2º Período Lativo 2015. Aos 22 dias do mês de outubro de 2015, nessa cidade de São José dos Pinhais, Estado do Paraná, no plenário Sismundo Salata, presidida pelo vereador Silvio Monteiro e secretariado pelo vereador Bira do Banco, realizou-se a 23ª Sessão Ordinária do 2º Período Lativo do ano em curso. A ela comparecendo, além do presidente e secretário, os demais vereadores e vereadoras. Conforme consta no livro de presença. Feita a chamada e a venda número legal, foram iniciados os trabalhos de aberta sessão, sob a graça e proteção de Deus. Procedida a leitura da ata da sessão anterior, foi aprovado sem observações. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou o secretário para proceder à leitura do expediente, que constou das seguintes matérias. Do Poder Executivo, ofícios nº 502 e 503, diversos e destes legislativos. Foi apresentado o memorando nº 92, 2015, do Departamento Financeiro Contábil, encaminhando o balanceiro financeiro referente ao mês de setembro. E lidas as indicações conforme segue. 8843, do vereador do Torrido, 8844 e 8848, da vereadora Mária Temperaço, 8849, do vereador Carlos Machado, 8850, do vereador Edson Selle, 8851 e 8852, do vereador Gilberto Melo, 8853 e 8854, do vereador Luiz Monteiro, 8855, dos vereadores Unildo e professor Abelino, 8856 e 8859, do vereador Unildo, 8860 e 8871, do vereador Wilson Cabelo, 8861, da vereadora Nina Singer, 8862 e 8863, do vereador Tadeu Camargo, 8864 e 8865, do vereador Luiz Paulo, 8866, dos vereadores Leandro Danifre e Luiz Monteiro, 8867 e 8870, do vereador Leandro Danifre, todas soltando melhorias para a comunidade. Das comissões, comissão de Constituição e Justiça, para ser submetendo à apreciação do plenário o projeto de clésio lativo nº 1375, 2015, comissão de finanças e orçamento, para ser favorável ao projeto de lei nº 638, 2015, concluída a leitura das matérias do expediente, não houve vereador inscrito para uso na tribuna. E a seguir, passou o sordo do dia da presente sessão, ocasião que for aprovado os projetos de lei nº 621, os projetos de crédito legislativo nº 1367, 1368, 1369, 1370, 371, 372, 373 e 374, todos de 2015. E retirado de discussão, veto o projeto de lei nº 581, 2015. Em seguida, o senhor presidente declarou a ordem do dia na próxima sessão e concedeu as palavras aos vereadores Alberto Setenaz, professor Abelino, José Vieira, Leandro Danifre, Carlos Machado, Márcio Imperaço, Luiz Monteiro, Lúcio Stocco, professor Marcelo e Gastão Vosgueral, para uso e explicação pessoal. Nada mais havendo a tratar na presente sessão, foi encerrado e convocado a outro para o dia 27 de outubro de 2015, no horário regimental. Para constar, foi lavada a presente ata, que depois de lida e achada vai devidamente assinada. Está em discussão a presente ata. Não havendo discussão, consideramos a mesma aprovada. Convido o senhor secretário a proceder à leitura das matérias referentes ao expediente das comissões. do Poder Executivo. Oficio número 505 do gabinete, encaminhando cópia da lei número 2650. Oficio número 515 do gabinete, encaminhando as cópias 2649, 2651, 2652, 2653, 2654. Diversos. Oficio número 1, 2015, da Associação dos Moradores e Moradias Trevisã, solicitando apoio dos vereadores para a investigação do transporte público de São José dos Pinhais, com abertura de CPI, Comissão Parlamática de Inquérito, haja vista inúmeras reclamações e divergências ocorridas junto à população. Deste Poder Legislativo. Lei número 2648, que autoriza o Poder Executivo Municipal a doar parte do imóvel que especifica o Estado do Paraná, para ampliação de uma escola estadual, promulgada em 16 de outubro de 2015. Projeto de lei número 646, do vereador professor Abelino, que estabelece normas e procedimentos para instalação de torres de transmissão de telefonia celular e de outras fontes e emissoras do município de São José dos Pinhais. Projeto de lei número 647, dos vereadores, o senhor Marcelo, Gilberto Melo e o Nildo, que altera a Lei Municipal 498, de 12 de dezembro de 2003, que autoriza o Poder Executivo Municipal a doar imóveis pertencentes ao patrimônio no público municipal para o Estado do Paraná. Indicação 8872, vereador autorido ao Executivo, que determina a instalação de um redutor de velocidade na rua Hélio Tomás, próximo ao número 261, na Fonso Pena. Indicação 8873, vereador Luiz Monteiro, ao Executivo, que viabilize a desobstrução e conserto das manilhas de água fluvial localizada na rua Carlos Cusma, em frente ao número 5.440, Campes da Faixina. Indicação 8874, do mesmo vereador Executivo, que realiza a implementação de lombado na rua Maurílio da Cruz, em frente ao número 559-563, no bairro Vila Edita, no Afonso Pena. Indicação 8878, do mesmo vereador Executivo, que viabilize o recape asfáltico em toda a extensão na rua José Ziloto, no centro. Indicação 8876, do mesmo vereador Executivo, que viabilize a operação tapa-buraco na rua Pedro Vidolin, trecho compreendido entre Alameda Arpo e a rua Ponta Grossa, no bairro Xingu. Indicação 8877, vereador Unido, Executivo, que determina a limpeza de um terreno localizado na rua João Batista Potieira, em frente ao número 103, do bairro São Marcos. Indicação 8878, do vereador Unido, Executivo, que determina o patrulhamento e ensaibamento em toda a extensão da rua Adival Anselmo Matzembacher, bairro Del Rey. Indicação 8879, do mesmo vereador Executivo, que determina o serviço de manutenção na sinalização vertical e horizontal em toda a extensão da rua Alameda Bom Pastor, bairro Barro Preto. Indicação 8880, do vereador Unido, Executivo, que determina a recuperação de pavimentação em toda a extensão da rua Sebastião Fermino Felipe, no bairro Jardim Carmen II. Indicação 8881, do vereador Unido, Executivo, que determina a retirada de entulhos respectivos nas vias. Rua José Trevisan, em número 527, Redovia BR 376, em frente ao número 18419, no São Marcos. Indicação 8882, do vereador Tadeu Camargo, Executivo, que realiza a operação de tapo-buracos, bem como o ensaibamento e patrulhamento em toda a extensão da rua Carlos Marquete, a qual começa no bairro Agaraú e termina no bairro Campestrinho. Indicação 8883, do vereador Tadeu Camargo, Executivo, que realiza a manutenção de pontes que faz divisa entre os bairros Cachoeira e Agaraú. Indicação 8884, da vereadora Mário Temperaço, ao Executivo, reiterando a indicação 2821, de 2009, que busque junto ao Estado a instalação de um módulo policial na região da Vila Nova. Indicação 8885, da mesa vereadora, Executivo, reiterando a indicação 1928-2013, que determina que sejam realizadas rondas diárias da Guarda Municipal na região da Vila Nova, principalmente no período matutino e noturno, tendo em vista o grande número de assaltos que estão ocorrendo em tais períodos. Indicação 8886, da mesa vereadora, Executivo, que determina a manutenção da Academia da Terceira Idade, localizada no Jardim que Sonho, no bairro Bora do Campo. Indicação 8887, do vereador José Vieira, o Executivo, que realiza o alargamento da rua Rubis, o Ergo, entre as ruas Castro e Otávio Claudino de Camargo, no bairro Jardim Cruzeiro. Indicação 8888, do mesmo vereador, Executivo, que realiza a implantação de um elevador no centro de especialidades médicas, no SEM, localizado no bairro Bom Jesus. Indicação 8889, do vereador Alberto Centenar, que é Executivo, que realiza limpeza em toda a extensão da rua Curitiba. Indicação 8889, do mesmo vereador, Executivo, que realiza melhorias na sinalização de trânsito nas seguintes ruas, Naime Nasser, Oristela Fugiato, Antônio Polanique, Orestes Fugiato, João de Almeida, José Nogueira, Antônio Claudino Barbosa e Henrique Bortolã, todos localizados no bairro São Francisco. Indicação 8891, do vereador Gilberto Mello, Executivo, que viabilize o recapeamento asfáltico com antipó avançado na rua João Batista Potier, trechos entre as ruas, Cezinano Ferreira da Cruz, Pedro Franchetto, Ernesto José de Paula, João Alves Ferreira e 11, bairro São Marcos. Indicação 8892, do vereador FNME, ao Executivo, que realiza regularização da segunda rua à esquerda e à primeira direita, que se tenha acesso à rua Antônio Batista de Vasco, no bairro Rio Pequeno. Indicação 8893, do mesmo vereador Executivo, que realiza estudos visando a instalação da rede de esgoto em toda a extensão na rua Antônio Batista de Bastos, no bairro Rio Pequeno. Indicação 8894, do mesmo vereador Executivo, que realiza a instalação de redutor de velocidade na rua Lourenço José de Paula, no bairro Parque da Fonte. Indicação 8895, do vereador FNME, ao Executivo, que realiza a operação Tabubraque em toda a extensão na rua Laís Peretti, no bairro IP. Indicação 8896, do vereador Leandro Danífero, Executivo, que viabiliza estudos para aumentar o número de vagas de atendimento para os pacientes na especialidade odontológica da unidade de saúde, na UPA, na avenida Rui Barbosa, no bairro Bom Jesus. Indicação 8897, do mesmo vereador Executivo, que determine a poda de árvore localizada em toda a extensão da rua Tenente de Almaduta, no centro. Indicação 8898, do vereador Leandro Danífero, Executivo, que determina a retirada de entulhos de construção civil localizada na rua Doutor Mota Júnior, esquina com a rua Mendes Leitão, no centro. Indicação 8899, do vereador Leandro Danífero, Executivo, que sinalize com mais ênfase o cruzamento da avenida Rui Barbosa, com a rua Professora Maria de Souza e Silva, no bairro do Afonso Pena. Indicação 8900, 2015, do vereador Leandro Danífero, ao Poder Executivo. Reiterando a indicação 963, 2003, 4402, 2004, que viabilize estudos no sentido de ocupar o espaço da unidade de saúde desativada, em um anexo ao CMEI Joana Rossato de Castro, localizado na rua Sebastião Leonil do Fontana, 44, Jardim Pindurama, para atender especialmente as modalidades infantil 1 e 2 daquele CMEI, visto que há demanda e não tem espaço no centro de educação para atender essas modalidades. Indicação 8901, 2015, do vereador Liz Paulo, ao Poder Executivo. Reiterando a indicação 2150, 2013, que viabilize o alinhamento da rua, galerias fluviais, iluminação pública, antipói e demais melhorias que se façam necessárias na rua. Professora Maria Luísa de Miranda, Roncoski, no bairro Rio Pequeno. Indicação 8402, 2015, do vereador Liz Paulo, ao Poder Executivo, que viabilize a recuperação do antipói em toda a extensão da rua Monteira Lobata, no bairro Colônia Rio Grande. Indicação 8403, 2015, dos vereadores, Luiz Paulo e professor Abelino, ao Poder Executivo, que viabilize a recuperação do antipói em toda a extensão da rua Maria Paulo Martins Oliveira, no Jardim Marambaia, no bairro Guatupê. Indicação 8904, 2015, do vereador Liz Paulo, ao Poder Executivo, que viabilize a recuperação do antipói em toda a extensão das ruas Antônio Palanitsky, Henrique Bortolã, Naime Nasser, Oristela Fogiato, no bairro Orofino. Indicação 8405, 2015, do vereador Liz Paulo, ao Poder Executivo, que viabilize a recuperação do antipói em todas as ruas do Jardim Antares, Crixac, Santa Clara, no bairro Rio Pequeno. Indicação 8906, 2015, do vereador Wilson Cabelo, ao Poder Executivo, que determina a alteração do itinerário do ônibus das linhas bairro a bairro e Fátima Riacho Doce, pedindo que retorne ao seu itinerário normal. Indicação 8907, 2015, do vereador Wilson Cabelo, ao Poder Executivo, que determina a instalação de pontos de ônibus em todas as paradas do ônibus do Jardim Fátima. Indicação 8908, 2015, do vereador Alberto Sitenas, que é o Poder Executivo, para que realize a implantação de bueiros em frente ao ponto de ônibus localizado na rua Vereador Domingos Bevinuto Moleta, sem número, próxima unidade básica de saúde, na Cotia. Indicação 8909, 2015, do vereador Alberto Sitenas, que é o Poder Executivo, para que providencie limpeza em todos os pontos de ônibus localizados na extensão da rua Vereador Domingos Bevinuto Moleta, no bairro Cotia e Colônia Marcelino. Indicação 8910, 2015, da vereadora Mari Temperaço, a Sanepar, para que seja efetuada a instalação de um booster e a permanência de um técnico no centro de abastecimento de água no jardim que sonha o borda do campo. Das comissões, Comissões Conjuntas de Constituição e Justiça de Finanças e Orçamento, parecer, submetendo a apreciação do plenário, o projeto de decreto legislativo número 1365, 2015, que aprova o termo de cooperação técnica com o Centro Integrado de Educação, Ciência e Tecnologia Limitado, Senec, parecer, submetendo a apreciação do plenário, o projeto de decreto legislativo número 1366, 2015, que aprova os termos de cooperação técnica firmada com o município do Zé dos Pinhais, conforme segue. Segundo termo aditivo com o Instituto Tecnológico de Curitiba, segundo termo aditivo com a Sociedade Brasileira de Cultura Ingresa, segundo termo aditivo com o REAM e Companhia, cursos profissionalizantes, quarto termo aditivo com a FAMEC, segundo termo aditivo com o Centro de Ensino Superior de Maringá, segundo termo aditivo do termo de cooperação técnica com o Instituto Superior Anchieta, Comissões Conjuntas e Constituição, Justiça de Finanças e Orçamento. Parecer favorável a aprovação do projeto de lei 636, 2015, da autoria do professor Abelino, que declara em utilidade pública municipal a organização não-governmental Gol do Bem. Era o que continha na pauta de hoje, senhor presidente. Abrimos nesse momento as inscrições para uso da palavra na tribuna. Não havendo oradores, passamos à ordem do dia da presente sessão. Segundo turno de discussão e votação do projeto de lei nº 621, 2015, nesse Legislativo, nº 316, do Executivo, que autoriza o Poder Executivo Municipal a afirmar termo de cooperação técnica com o Banco do Brasil para empréstimo pessoal com desconto em folha para servidores municipais ativos e inativos da administração municipal direta, autarquias e fundações. Colocamos em discussão. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Segundo turno de discussão e votação do projeto de decreto legislativo nº 1.367, de 2015, que aprova o termo de convênio nº 3, de 2015, entre o município de São José dos Pinhais e a Associação de Pais Amigos dos Excepcionais, APAI. Colocamos em discussão. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Segundo turno de discussão e votação do projeto de decreto legislativo nº 1.368, de 2015, que aprova o termo de convênio nº 5, de 2015, firmado entre o município de São José dos Pinhais e o patronato de São Antônio. Colocamos em discussão. Qual a palavra, senhor presidente? Qual a palavra, vereador professor Marcelo? Bom dia, senhor presidente, demais vereadores e vereadoras. Eu ia deixar passar e falar na explicação pessoal, mas eu vou fazer uso da palavra já. Com esses projetos aí, para essas instituições respeitadíssimas aqui no nosso município, que fazem um trabalho social muito importante, nós estamos aprovando aí para curso de informática, é um equipamento lá muito importante, que a APAI precisa para fisioterapia, que há anos não consegui, estavam pedindo, que acho que a gente é muito favorável, eu, particularmente, a essas aprovações, só que a gente está liberando aqui mais de 500 mil reais para esse tipo de, para essas instituições, o que é necessário e muito importante. Porém, presidente, eu pedi 65 mil reais naqueles 12 milhões que a Câmara devolveu para o prefeito, 65 mil reais, nós estamos liberando aqui mais de 500 mil, para fazer aula de karatê, violão, lá na comunidade, nas comunidades aí onde eu atuo. E até agora, não tenho aula de karatê, não tenho aula de violão, não tenho esporte, não tenho nada. Então, para ver, para o prefeito ver, que nós não estamos de retaliação. Se nós estivéssemos de retaliação, nós reprovaríamos tudo isso aqui. Só que ele nos respeite e faça cumprir aqueles 12 milhões e as nossas emendas impositivas. É só isso, presidente. Obrigado. Continua em discussão o presente projeto. Não havendo mais discussão, passamos a votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Segundo turno de discussão e votação do projeto do decreto legislativo número 1369 de 2015, que aprova o termo de convênio número 6 de 2015, firmado entre o município de São José dos Pinhais e o patronato de Santo Antônio. Colocamos em discussão. Não havendo discussão, passamos a votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Segundo turno de discussão e votação do projeto do decreto legislativo número 1370 de 2015, que aprova o termo do convênio número 7 de 2015, com a Associação para a Vida Sem Drogas. Colocamos em discussão. Não havendo discussão, passamos a votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Segundo turno de discussão e votação do projeto do decreto legislativo número 1371 de 2015, que aprova o termo de convênio número 9 de 2015, com a Associação de Pais Amigos dos Excepcionais, a PAI. Colocamos em discussão. Não havendo discussão, passamos a votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Segundo turno de discussão e votação do projeto do decreto legislativo número 1372 de 2015, que aprova o termo de convênio número 10 de 2015, firmado entre o município de São José dos Pinhais e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a PAI. Colocamos em discussão. Não havendo discussão, passamos a votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Segundo turno de discussão e votação dos projetos do decreto legislativo números 1373 e 1374 de 2015, que aprovam os termos de convênio números 2 e 4, respectivamente, firmados entre o município de São José dos Pinhais e o Centro de Amparo ao Menor Nossa Senhora de Monte Claro. Colocamos em discussão. Não havendo discussão, passamos a votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Primeiro turno de discussão e votação do projeto de lei número 638 de 2015, nesse Legislativo, número 326 do Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento geral do município no valor de R$ 1.154.184,95, para as Secretarias de Saúde, Indústria, Comércio e Turismo e de Secretaria de Segurança. Colocamos em discussão. Não havendo discussão, passamos a votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Primeiro turno de discussão e votação do projeto de decreto desativo número 1375, de 2015, que aprova o segundo termo aditivo ao termo de cooperação número 119, de 2013, celebrado entre o município de São José dos Pinhais e a Associação dos Servidores Públicos do Paraná. Colocamos em discussão. Não havendo discussão, passamos a votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Sendo assim, anunciamos a ordem do dia da próxima sessão que constará do segundo turno de discussão e votação do projeto de lei número 638, de 2015, o segundo turno de discussão e votação do projeto do decreto desativo número 1375, de 2015, o primeiro turno de discussão e votação dos projetos do decreto legislativo números 1365 e 1366, de 2015, e a discussão e votação única do projeto de lei número 636, de 2015. Sendo assim, abrimos nesse momento as restrições para uso da palavra na explicação pessoal. Confirmando as restrições, estão inscritos o vereador professor Marcelo, o vereador professor Abelino, o vereador Tadeu Camargo, o vereador Alberto Setenarski, e a última oradora, a vereadora Mari Temperaço. Sendo assim, passamos a palavra ao primeiro orador, o vereador professor Marcelo. Presidente, eu só pedi fazer o uso da palavra, solicitando aqui aos senhores vereadores, senhoras vereadoras, que enviem a resposta ao memorando que enviei aos gabinetes em relação a ser as emendas impositivas feitas pelos excelentíssimos vereadores e vereadoras, estão contemplados na lei orçamentária, para que nós possamos consolidar isso o mais rapidamente possível. Não só as emendas impositivas feitas pelos excelentíssimos vereadores aqui desta casa, mas, relativo àqueles 12 milhões, se tem alguma coisa que não foi contemplada ou não, para que nós possamos fazer as alterações aqui e para que o projeto volte para a plenária já com as emendas modificativas. É isso, presidente. Então, peço um esforço dos gabinetes para que façam isso aí, para que não deixemos passar, senão essas emendas não serão contempladas no orçamento. É isso, presidente. Obrigado. Com a palavra ao vereador professor Abelino. Bom dia, senhor presidente, senhoras vereadoras, público presente, profissionais de imprensa e as pessoas que nos acompanham pela internet. Faço uso aqui da palavra só para repassar a toda a comunidade ali do 4P, a Força Pena, IP, que está avançada e deve iniciar nas próximas semanas a implantação das passarelas no quilômetro 75, 76, que foi um pedido desse vereador através de duas indicações, a indicação 426, 8 e a indicação 5189. Agradecer à vereadora Marieta Perasso que esteve comigo tanto na Ecovia quanto no DR, porque ela também estava fazendo uma luta para o quilômetro 68, se não me engano. Então, é com muita alegria que a gente repassa à comunidade essa conquista das passarelas no quilômetro 75, 76. O que eu tinha para hoje é só, tenhamos todos um bom dia. com a palavra o vereador Tadeu Camargo. Bom dia, senhor presidente, mesa diretiva, nobres vereadores, público que nos assiste. Faço uso da palavra no dia de hoje para falar um pouco sobre a educação. Tenho me preocupado com alguns noticiários que dizem a respeito de fechamento de algumas escolas na cidade de Curitiba e pelo governo do Estado. Parece-me que o material não é apócrifo, porque já vimos outras matérias, alguns deputados comentando a respeito do assunto, e isso nos preocupa. Sabemos que a educação é o único caminho para mudar o contexto da sociedade e da família. Que nós possamos estar atentos para que essa situação não chegue também no município de São José dos Pinhais. Quero fazer uso também para parabenizar a escola Madre Paulina. Comemorou 10 anos de atividades. O Colégio Madre Paulina atende crianças especiais ali no bairro São Pedro, na rua Campo Lago. E no sábado, nas festividades, estavam ali mostrando todo o trabalho que é desenvolvido com aquelas crianças especiais. Um trabalho muito bonito. Atende ali cerca de 180 crianças com os problemas inerentes à sua constituição e que são tratados com aquele grupo pedagógico. Quero parabenizar a Maria Luisa pelo trabalho que está fazendo ali e todo o corpo pedagógico. Um trabalho muito bonito que eles possam continuar com esse trabalho que é de grande importância para o nosso município, ajudando as famílias que têm essas crianças deficientes e que não têm condição de atendê-los da melhor maneira possível. Então, fica aí minhas palavras. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Alberto Setenarski. Bom dia, presidente, mesa diretiva, vereadores, vereadoras, público presente. Só faço uso da palavra neste dia, porque ontem eu estava participando de uma reunião e o pessoal me pediu para fazer um lembrete. A gente aplicou aqui nessa casa de leis a questão dos aplicativos dos taxistas e agora tem que ir para uma regulamentação do executivo e isso não aconteceu ainda. Então, para que esse assunto não caia no esquecimento, eles estão sofrendo, a situação não é fácil e é uma categoria que precisa ser conhecida também e precisa ter valorização do seu trabalho. foi valorizado nessa casa de leis e infelizmente o executivo ainda não olhou com carinho para essa situação. Então, só para lembrar nesse dia e interceder por eles que me pediram ontem. Obrigado, presidente, bom dia. Uma palavra à última oradora, a vereadora Mari Temperasso. Bom dia, senhor presidente, mais vereadores, imprensa, público presente. Hoje, em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por as coisas que andam acontecendo de bom no nosso bairro. Lá na Vila Bondi, na entrada do Bom Fim, começaram as obras depois de tantas lutas indo no Ecovia, indo no DR e, graças a Deus, onde o rapaz me falou que até o feriado vai estar pronta aquela obra, onde o vereador Bira vai minimizar muito os acidentes que ocorrem naquela região ali. Estive junto com a esposa do Mancha, que é da associação, e o pessoal ficou muito feliz com essa iniciativa. E também não posso deixar de agradecer o deputado Francisco Birn, o Alexandre de Ecovia, o secretário Leandro, pelas passarelas, que é uma luta constante, faz tempo que isso está ocorrendo, e agradecer a Rose da Borda Viva, onde a gente fez uma reunião com os pais e a gente teve bastante força. Tivemos várias reuniões no DR, na Ecovia e também a diretora Ruth do Colégio Maria Leni, onde ela se preocupou com os alunos dela que vinham almoçar para o sorido, tinha que atravessar a BR para ir até a cozinha Borda Viva almoçar que tem crianças que não tem o que comer em casa. E a gente fica feliz por isso. E também falando que um pedido que eu pedi para a Senepar, que olhe com carinho, que ponha essa bomba com pressão, ficamos dois dias sem água e a água é da Senepar e é onde os vereadores, o pessoal fica bravo com a gente, com as vereadoras, porque não existe água no bairro. E isso não é, a gente luta para ajudar o povo, mas é que a Senepar olhe com carinho, porque tem pessoas que ficam sem água e não tem nem o que beber em casa, não tem dinheiro para comprar. E para encerrar, eu peço a Deus que dê tudo certo para o Sr. Abelino nas passarelas, onde teve mais uma vítima lá na sua região, e falar para vocês que a Vitória, Abelino, não é nossa, mas sim da população, dos seus pais, dos alunos e daquele pessoal que fez o abaixo-assinado. se quiserem entrar no meu Facebook, está todo lá os requerimentos, as indicações e as reuniões com os deputados. Um bom dia a todos e muito obrigada. Só justificando a falta da vereadora Nina Singer, que teve um problema externo, não pôde comparecer à presente sessão, agradecendo a presença de todos e nada mais havendo a tratar, eu declaro encerrada a presente sessão, convocando a outra para o dia 29 de outubro de 2015, no horário regimental. A sessão está encerrada.